Bom, chegou as etiquetas aqui, eu vou mostrar pra vocês, até o Gabriel já usou pra etiquetar alguns materiais dele. Essa aqui é a etiqueta adesiva, foi totalmente personalizada, ele que escolheu a cor, a letra e também escolheu o desenho. E a cor aqui da etiqueta e a cor da letra também, então foi tudo personalizado por ele mesmo, ele que escolheu tudo. Então, essas aqui são as etiquetas para os materiais escolares dele. E essas daqui, que ele também escolheu a letra, o desenho e a cor de tudo, é as termocolantes justamente pra roupas, itens, né, pra ele levar. E eu já coloquei aqui na toalhinha dele, né, pra levar pra escola, que tal, Gabriel, Teixeira, grudadinho, sabe? Elas são super firmes, gente, ó, eu adorei já pra ele levar pra escola. Bom, chegou as etiquetas aqui, eu vou mostrar pra vocês, até o Gabriel já usou pra etiquetar alguns materiais dele. Essa aqui é a etiqueta adesiva, foi totalmente personalizada, ele que escolheu a cor, a letra e também escolheu o desenho. E a cor aqui da etiqueta e a cor da letra também, então foi tudo personalizado por ele mesmo, ele que escolheu tudo. Então, essas daqui são as etiquetas para os materiais escolares dele. E essas daqui, que ele também escolheu a letra, o desenho e a cor de tudo, é as termocolantes justamente pra roupas, itens, né, pra ele levar. E eu já coloquei aqui na toalhinha dele, né, pra levar pra escola, que tal, Gabriel, Teixeira, grudadinho, sabe? Elas são super firmes, gente, ó, eu adorei já pra ele levar pra escola, adorei. Bom, chegou as etiquetas aqui, eu vou mostrar pra vocês, até o Gabriel já usou pra etiquetar alguns materiais dele. Essa daqui é a etiqueta adesiva, foi totalmente personalizada, ele que escolheu a cor, a letra e também escolheu o desenho. E a cor aqui da etiqueta e a cor da letra também, então foi tudo personalizado por ele mesmo, ele que escolheu tudo. Então, essas daqui são as etiquetas para os materiais escolares dele. E essas daqui, que ele também escolheu a letra, o desenho e a cor de tudo, é as termocolantes justamente pra roupas, itens, né, pra ele levar. E eu já coloquei aqui na toalhinha dele, né, pra levar pra escola, que tal, Gabriel, Teixeira, grudadinho, sabe? Elas são super firmes, gente, ó, eu adorei já pra ele levar pra escola. Adorei, adorei!